Quando me deu flor Quando lá cheguei Todos os prazeres lá eu encontrei Não pude ver os laços E quantos embaraços me esperavam E me entreguei Um dia eu acordei sem paz Meu coração Jogado a própria sorte E a solidão Lembrando do meu pai E a dor no seu olhar Quando eu parti Eu resolvi voltar E aos seus pés me humilhar Dizendo Senhor Não mereço o teu perdão Como o teu servo mais humilde Quero ser Quero ser Teu amor Só agora percebi É a riqueza que de todas Mas preciso ter Com ternura me abraçou Os meus erros esqueceu E em festa meu regresso Anunciou Quem no mundo pode dar Sem recompensa esperar Uma tão marcante prova de amor Amém Amém Anunciou Amém Senhor, não mereço o Teu perdão Como o Teu servo mais humilde quero ser Teu amor, só agora percebi É a riqueza que de todas mais preciso ter Com ternura me abraçou Os meus erros esqueceu E em festa meu regresso anunciou Quem no mundo pode dar Sem recompensa esperar Uma tão marcante prova de amor E em festa meu regresso E em festa meu regresso Obrigado por assistir Obrigado.